Música Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos um vídeo como já devem ter visto pelo título que é decoração de outono pois é, já chegamos ao outono em que rápido passou o verão e eu trago-vos assim uma decoração para o vosso quarto como ideias de como podem pôr o vosso quarto assim com um twist mais autonal tornarem o vosso quarto assim mais Pinterest, estão a ver e pronto, eu com algumas coisas que já tinha cá por casa mudei apenas algumas coisas de sítio de forma a mudar um bocadinho o ambiente e eu espero muito que vocês gostem não se esqueçam também de subscrever aqui abaixo o canal e já somos 3 mil muito obrigada a todos que já subscreveram aqui o canal os que não subscreveram, toca a subscrever e se gostarem deste vídeo, ponham um like eu vou-vos deixar agora ver o vídeo até ao final um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo até já! depois de ter mudado a capa de moedredão decidi colocar bastantes almofadas porque acho que dá um ar mesmo muito fofo e super confortável quando nós nos deitamos na cama coloquei então aqui esta mantinha de pelo que é super fofa e é mesmo quentinha e eu coloquei assim na diagonal que acho que é muito engraçado na minha mesinha coloquei esta tacinha com a minha bijuteria e ainda esta vela com esta frada inspiradora super bonita e que tem um cheirinho ótimo aqui no meu armário vou colocar este meu caça sonhos que tem assim umas cores bem outonais e acho que fica muito bonito vou decorar também o meu tocador com esta letra luminosa e ainda os meus cremes e a minha vela que eu adoro e depois um jarrinho com estas flores que eu comprei no Ikea que são mesmo amorosas na minha cadeira vou colocar este polinho e ainda uma almofada que acho que fica super fofo e muito confortável mais uma vez a final blow yeah you've got a different kind of heart you were a merry-go-round I was the fire that burned you to the ground Tchau, tchau